Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo pra vocês E o vídeo de hoje, mano, é de GTA, tá? Não é bem das localizações, como tá escrito aí na capa do vídeo Mas sim pra trazer um recado aqui pra vocês Um recado e saber a opinião de vocês que curte vídeo de GTA aqui no meu canal, mano Vocês viram que eu fiquei um tempo aí sem postar as localizações Sem postar nenhum conteúdo referente a GTA Online Mas resolvi gravar esse vídeo porque eu notei que eu andei perdendo uns inscritos aí Com os últimos vídeos que eu postei de Free Fire, certo? Então eu queria saber de vocês, da comunidade do GTA Online que é inscrito aqui no meu canal Se vocês querem, continue trazendo aí vídeos de GTA Online Se vocês votarem, eu vou deixar uma enquete aí nos comentários ou na comunidade aqui do canal E pra vocês votarem, tá? E aí, dependendo da votação de vocês, eu posso estar trazendo vídeo de GTA Online pela parte da manhã E o vídeo de Free Fire à tarde, beleza? E à noite eu trago um vlog, alguma coisa assim, tá? Uns vídeos mais aleatórios eu coloco na parte da noite Vídeo pela parte da manhã do GTA Online E pela parte da tarde do Free Fire, beleza? E galerinha, aproveitando aqui em seja, eu queria mandar um abraço aí pro meu parceiro Eric O Alucard, né? Foi um dos que mais me incentivou aí no GTA Online Que me ensinou muita coisa Eu não sabia quase nada do GTA Online E através dele eu aprendi muita coisa Então, beleza Muito obrigado, Eric Alucard Não sei se você vai estar vendo esse vídeo E uma das coisas, cara, que eu sempre achei muito top Na conta dele, quando a gente entrava ali no escritório dele Era que o escritório dele, mano Tinha mais do que isso aqui Olha como é que tá esse meu escritório, mano E o escritório dele tinha bem mais do que isso, cara Olha só Tá vendo aqui, ó? Tanto de grana E eu tô trabalhando bastante, mano Fazendo muita coisa, hein? Durante esse tempo todo que eu tô jogando em GTA Online Pra tentar deixar esse escritório em homenagem a ele Bem cheio Bem cheio mesmo de grana Tá? Então eu vou deixar o meu aqui forrado de grana Igual era o dele Ele perdeu a conta dele, galera A Rockstar baniu, o personagem dele apagou Ele ficou um tempo sem postar aí Também tem um canal aqui O canal dele vai estar na descrição Tá? E aí, em homenagem a ele Eu resolvi fazer o meu escritório Parecido com o dele aí Beleza? Então, moçada Esse era o vídeo Só queria falar com vocês sobre isso Pra saber se vocês querem Que eu continue trazendo aí Mais vídeos aí de GTA Online, né? Apesar que faz um tempinho, mano Que eu não tô trazendo mais Vídeos de GTA Online Cadê? Não dá de sentar aqui, não? Quero sentar aqui nessa cadeira Aí Cadê? Não dá de sentar, não? Peraí, galera Aí, agora sim Então Eu quero estar trazendo, galera Pra vocês aqui Mais vídeos de GTA Online Com as coisas aí bacanas Que tem no jogo Trazendo aí carros raros Que tem, né? Que a gente pode encontrar pelo mapa Métodos aí pra vocês estarem farmando Legal Tudo isso sem hacker Sem glitch Tá? Talvez uns glitchzinhos aí Que não atrapalhem E nada assim Da jogabilidade No geral Eu sou um jogador, galera De sessão privada Privada Por convite Eu quase não jogo em sessão solo É, sessão pública, tá? Até porque a gente sabe, mano Que jogar no PC É difícil Por conta de hackers, mano Agora há pouco mesmo Eu tentei gravar esse vídeo Tentei entrar aí Mas não deu, mano Por quê? Porque na hora que eu entrei Na sessão Eu comecei a gravar Eu vou mostrar pra vocês Olha aí o que aconteceu Então, galera Por isso que eu não tô gravando Vídeo assim Por isso que eu não faço vídeos E nem fico jogando muito Em sessão pública Eu jogo mais em sessão solo Beleza? Então se você joga no PC Mano E quiser jogar aí com a gente Tá? Comigo aí Ou com meus filhos Só você deixar seu ID Aqui embaixo da Rockstar A gente vai estar adicionando Que a gente joga no PC Tá beleza? Bem, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele likezão Ó Deixa eu ajeitar aqui a cadeira Então Deixa aquele likezão aí Pra fortalecer Tamo junto É nós Não esquece de passar na comunidade Ou aí na descrição Ou não No primeiro comentário Pra responder a enquete Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos Opa O que é isso aqui, mano? Ah tá Fiquem todos com Deus Valeu Fui